Controle o atalho 9m, decolô em Zégao Pela 905 da base, voltado para o atalho de Zégao 3m e Zégao, gol 9m Pela coisa, vai para 2.200, não é? Especializou Caraca, foi a zero o diferencial, hein? Foi Se segura aí, que vai bater um pouquinho aí Olha aí É a mesma razão do avião, tá vendo? Caralho Especializou Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mantenha o ponto de espera da 1 no meio da esquerda, aguarde o seu sangue. Caramba, aguarde o seu sangue. Bela da porra. Roubeu já tá lá, ó. Torre Natal Marinha 5050, da vertical de Ponta Negra. Marinha 5050, reposte na final, pistão no meio da esquerda, ajuste 1009. Recurso na final, pistão no meio da esquerda, ajuste 1009. 1009. 500. Acabou de dança. Pronto, mínimo. Pronto, mínimo. É, bem. Pronto. 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 20, 10. Ah, Fiter. Deus do céu, vamos lá, né? Fajé, Fajé, Fajé. Fajé, Fajé, Fajé. Fajé, Fajé. Confiração bike, traço notícia de grama, após setor whisky, acionado. Livre atonamento, ajuste no 009, e o Fajé. Fajé, Fajé. Fala, bom dia, boa tarde, Oxené, 9903, Livrona, tu escuta. Livre táxi para posição 09, Oxené, 9903. Caralho, mole. Acho que tá aqui na tresta. Onde o cara vai chamar? Para o central, 1903, request, pushback, and start up. Startup approved, ultimate a série 1009, coming ready to taxi 1903. I'm ready to taxi 1903, 1011, 1009, 1009, 1909, 1909. Fajé, 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 Fajé. 2704, sanado, transporte, 2704, Macharanguape, livre, autorizado, via Litoral. É onde o cara chamar, não tem... Após a decolagem, canal de Tupã, aguarda agora o transporte. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Livre táxi via Alfa, conspere a camiseta 287, prevê a aproximação do helicóptero à sua frente. Pessoal com o helicóptero, o ponto de espera na Alfa 287, 3319, boa tarde. Pronto. 7704, 4 de tarde. Vamos lá, né? É. Caraca, que isolca ele, né? Os dois, hein? Êêêê! Tá livre aqui, esquerda. Vamos ver. Caraca. 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 Pedro Grigate. E a Alfaib? Caraca. Com髒izado. Ana. Tchau.